Música Professor, você comentou da Classic sobre referência e hoje a grande referência na Classic Fisic no Brasil é o Ramon Sim, sensacional, nunca vi esse menino de perto Mas você acompanhou ele na internet? Já viu vídeos dele na internet? Já viu o físico dele? Não, não, sim, o físico sim, mas ele falando duas palavras que eu nunca vi Mas o físico desse, o que você acha? Você acha que é um potencial, é um físico bonito? Sem dúvida nenhuma, eu acho que é um modelo a ser seguido Esse pessoal da Classic Bodybuilding, eles preservam Todo mundo quer ver o Freaky, Freaky Show Cara, bom, a gente gosta Mas é mais ou menos, sabe o que? Quando você vai ali, quando você viaja Agora eu estive em Cancun Lá tem Believe It or Not É o museu de aberrações Believe It or Not Tem em Londres, tem em Orlando Tem em Amsterdã, já fui em vários Eu fui agora no Believe It or Not É mais ou menos que a mesma coisa A mulher barbada A cara de jacaré É, essas coisas, entende? É bacana ver um Freak Show Desde que o Freaky não seja você Não é verdade? Ah, mas assim Desde que o Freaky não seja você Você conviveu com os Freaks O maior Freaky Ah Não, mas aí que está É o seguinte O ponto razoável a esse respeito É o seguinte Os caras tinham um plano Eles tinham uma paixão Um amor por que faziam E se aplicavam naquilo Com meios ergogênicos Que todo mundo sabe Mas treinavam de verdade O que é realmente lamentável É ver as pessoas confiando Muito mais em efeitos ergogênicos Do que um verdadeiro lifestyle E um treino realmente desafiante Então existe uma diferença entre isso Muito embora Eu esteja vendo Muitos atletas, inclusive os nossos Fazendo treinamento realmente desafiante E galgando o seu Freaky Style Como Rafael Brandão De uma forma progressiva É um físico Impressionante É um físico que de repente Aquele menino Aquele outro Também desejariam ter Sem dúvida nenhuma Ed, posso interromper Só para fazer um PS aqui O Rafael Brandão Acabou de me mandar mensagem aqui Falou o seguinte Que para ele vai ser uma honra Um dia Ter um treino de perna Aos comandos Do grande mestre Valdemar Guimarães Ô Rafael Estão prometendo isso Na figura do Do nosso amigo lá Da overall Já há algum tempo A hora que você estiver lá Por Balneário Camboriú É só dar um toque Para o professor Que nós vamos arrebentar Aquela porra toda lá Aí sim Está vendo Para o Robson O Robson está prometendo Isso faz tempo Mas quando você estiver Lá no Balneário É só dar um toque Para o professor Eu sei que você andou lá Trabalhando com o Flex Lewis Aliás Esse cara para mim É um dos físicos Mais fodidos De toda a história Do bodybuilding Flex Lewis Concordamos Flex Lewis É um cara incrível Concordamos E é Irish Modelo old school Com certeza Com o ímpeto Que você tem É E a maturidade Com que você vem É Conduzindo o seu treino Eu acho que Galgando os degraus Não como a mídia Aí Como o hype Que é Para que de uma hora Para outra Você esteja lá Com 190 quilos Não Eu acho que você Vem sendo muito responsável E muito inteligente Agora É isso aí meu velho Faça o seu trabalho E Gaste o mínimo De energia possível É Dando respostas Para Incônomes Porque Não lhe acrescentam Porra nenhuma O Um dos grandes Virtudes De grandes atletas Que eu conheci A começar de AIDS É A forma Abnegada E Reclusiva Que conduziram Seus treinos No fucking hype You don't need it You don't need it Menos internet Menos internet Menos Menos Consulta A respeito Daquilo que os outros Estão fazendo Eu tenho certeza Que você caminha Para esse lado Porque senão Você não estaria fazendo Esse trabalho Sensacional Eu sou seu fã Todos somos E Rafa Por favor Queremos ver Esse treino Grave Os fãs Querem ver isso Pelo amor de Deus O pessoal Clama por isso Queremos ver isso Acontecer Difícil Professor O que que representa Bodybuilding 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 The real bodybuilding É lógico Com todo respeito As outras categorias Porque dá a possibilidade Você lembra da coisa Do somatotipo Tem meninos Que jamais conseguiriam Subir na open Ah sim Porque eles são mais Ectomórficos Poderiam até subir Na década de 70 Com por exemplo O físico de Frank Zinn Mas hoje não ganharia mais nada Então o que mais nos orgulha A respeito do Rafael É que ele vem construindo um físico De forma progressiva Responsável E fazendo uma apresentação Maravilhosa Certamente fará Em termos de proporcionalidade E qualidade Porque os caras lá da ponta Aquilo que eu estou vendo hoje Físicos montados Nossa Isso aí na minha época Era completamente reprovável E hoje isso vem parecendo algo Aceitável E infelizmente Um monte de gente Que não para para pensar Vem se calcando Neste tipo de exemplo Isso para mim Não favorece A manutenção A construção A progressividade E o avanço do esporte Nos seus aspectos físicos E no desenvolvimento mental Da pessoa Então isso para mim É um caminho incorreto E para coibir isso Só existe uma forma É de cima Para baixo Porque é de cima Para baixo Porque é quem julga É quem qualifica É quem premia Ou premia Premia ou premia Acho que é premia Gives the prize O que acontece Os árbitros Eu acho que eles deveriam ser melhor orientados Nas competições internacionais E também nas competições nacionais Das diversas nações Deveria voltar Com cursos de arbitragem E com padrões Mais naturais De avaliação Porque muito do que nós vimos aí Não é músculo Todo mundo sabe disso Então é um exemplo ruim Para o jovem É um exemplo ruim Para quem está chegando Ah então Eu não preciso de treinar Em função disso Você não vê As pessoas cobram Físicos mais densos Como Das décadas anteriores Por que? O que você vê é inflamação Eu acho que isso não pode continuar Isso tem que ser implodido De uma vez por todas Para termos um futuro Viável Para termos um futuro Com esperança De dias melhores Porque nós vemos Muita quantidade E pouca Qualidade Qualidade